Bom pessoal, dicas de e-mail marketing. Quando você faz uma campanha, como a gente está fazendo, que o principal motivo é coletar leads, você vai criar relação com seus usuários e passar mais confiança através dos e-mails. Numa campanha de 7 dias, você vai mandar em média 4 e-mails, tá? É interessante que você não mande e-mails todo dia inicialmente, enquanto você não tem um bom relacionamento com a sua lista. Os seus e-mails sempre tem que ter um link para as pessoas pararem de receber, caso elas não queiram mais. Depois que você criar um bom relacionamento, você pode até fazer pesquisas, utilizando o Google Docs, perguntando se você pode mandar um e-mail por dia, o que elas acham disso. Sempre que você for mandar um e-mail, entregue um conteúdo, ou seja, dê algum brinde, algum presente para a pessoa ler o seu e-mail, é sempre interessante isso. Não você mandar ofertas todo dia, como muitas empresas fazem, simplesmente te manda um e-mail de ofertas. Você vai ter aí pessoas deixando de ler seus e-mails e você vai acabar esfriando a sua lista. Para manter a sua lista quente, é bom sempre você mandar um e-mail dando algum brinde, dando algum presente ou algum conteúdo de graça aí, para que você então crie um vínculo maior, crie um engajamento com a sua lista. É muito importante manter a lista quente para que ela realmente converta. Outra dica que eu quero dar também, sempre que você for fazer um e-mail, ele tem um formato mais ou menos padrão para que você tenha uma taxa de abertura maior. Isso aí são testes, pessoal, que a gente vem fazendo durante os anos e que realmente convertem mais. Eu vou mostrar para vocês aqui o padrão e vou mostrar também o serviço. Vamos começar com os serviços de e-mail então. Como a gente tem uma lista, um banco de dados, o que você pode fazer é rodar um looping. Primeiro, claro, você vai escolher o seu serviço de e-mail marketing, vai ver como que é o formato da lista. Geralmente é nome, vírgula, e-mail, ponto e vírgula, linha, linha em branco, e aí começa de novo a mesma lista. Aí você pode fazer um looping com o seu banco de dados, com a lista que você está armazenando no seu banco, copiar essa lista, salvar no txt e vai lá e importa dentro do seu serviço de e-mail. Se você tiver conhecimento de como criar o txt diretamente, pode também fazer um fopen e criar o arquivo txt simplesmente clicando no link e exportando essa lista. Os serviços que eu gosto de indicar, ambos eles têm mais ou menos os mesmos serviços. A diferença aqui no GetResponse são os preços e que o GetResponse tem uma versão em português. Então fica muito mais fácil, se você tem alguma dificuldade com o inglês, de você fazer suas campanhas no GetResponse. Eu fiz por bastante tempo para os clientes aqui, você tem teste grátis também para fazer, tem como você fazer teste AB de e-mail, várias coisas aqui, várias ferramentas, mas que tem nos dois também. E tem o MailChimp, então MailChimp.com, você vai ter aí os preços, suporte, como que funciona. O MailChimp já te dá, se eu não me engano, mil usuários, mil disparos de graça. E aí você vai pagar simplesmente aqui para melhorar a sua lista, ou seja, envie 12 mil e-mails para 2 mil inscritos de graça. E aí você pode botar aqui, subir para 2 mil inscritos, subscritos aqui. Aí você tem aqui, subir para 50 mil subscritos, e aí vai o plano de acordo com o que você tiver na sua lista. Você pode até ver que os desenhos é bem legal, a forma com que eles ilustraram isso. Outra vantagem do MailChimp é que você pode exportar as listas daqui e criar públicos lá no Facebook para anunciar para eles, ou seja, simplesmente conecta os serviços e você já vai ter a sua lista que está aqui para fazer o anúncio lá no Facebook, então isso é bem bacana. Se você preferir um serviço em português, então tem o GetResponse também. Os preços são bem legais, é em dólar, tá pessoal? Mas você pode fazer o esquema do PayPal aqui também, não tem problema. Ou você pode ter o seu serviço próprio, como eu faço aqui no Appinside. Eu desenvolvi a minha própria aplicação de envio, você pode ver. Bem simples aqui, eu tenho os dados aqui através de variáveis para pegar os dados dos alunos, tá? Tenho aí um TINEMC bem básico, com postagem de imagem e tudo mais, ok? Os formatos aqui que eu faço, e as minhas campanhas aqui é através das listas, então, que eu tenho alunos ativos, alunos de cada curso, tá? Que é integrado ao meu sistema, e eu consigo então fazer o envio, fazer aí a gestão das listas mais facilmente. O detalhe aqui é que você vai ter que ter uma estrutura dedicada. A Appinside, por exemplo, ela tá num cloud, né, que não me limita o envio, então eu posso fazer quantos envios por dia eu quiser, não tem problema quanto a isso. Então, br.getresponse.com, se você quiser um serviço em português, se você não tiver aí uma estrutura dedicada ainda, você pode começar aqui também, depois exportar a sua lista para o seu sistema, ou simplesmente utilizar a lista que já vai estar no seu banco de dados. A gente tem o MailChimp, então, a vantagem do MailChimp é que você já tá integrando aí o seu sistema com o Facebook para fazer anúncios, e o sistema próprio. Eu vou puxar aqui, ó, deixa eu só voltar aqui para o lado, vou recolher o menu, tá? Para a gente entender melhor agora o formato do e-mail que eu falei para vocês no começo da aula sobre conversão aí, tá? Qual que é o formato ideal do e-mail? Primeiro, o título tem que despertar interesse. Eu tô botando, por exemplo, aqui, ó, você trabalha com remarketing no Facebook? Tô fazendo uma pergunta. Geralmente, uma pergunta vai gerar mais interesse. Você comete esse erro? Você já fez isso? Você já viu esse vídeo? Títulos que vão despertar o interesse. Se coloque no lugar aí do seu usuário, né? Cria persona, como a gente falou de persona antes, do seu usuário, e tente imaginar se ele iria abrir um e-mail com esse título. É muito importante, tá, pessoal? Geralmente, campanhas de e-mail marketing são difíceis por causa da abertura. Se você for ver aqui, ó, esse último e-mail que eu mandei, ó, Crie sites lucrativos em apenas cinco passos. Quando eu lancei a campanha, você deve ter recebido esse e-mail. Eu disparei ele para 2.141 alunos, ó. 100% do disparo foram feitos e 441 pessoas abriram. A minha lista, essa lista que eu enviei, é aquela lista de cadastrados na AppSide. Se você lembra do cadastro antigo, a gente não tinha um opt-in, não era obrigado você validar o e-mail. Então, muitos desses e-mails aqui nunca abriram uma mensagem minha. São e-mails que nem existem, muitos deles voltam. Eu não consegui filtrar essa lista ainda, tá, pessoal? Por falta de tempo aí, eu não ajustei essa lista, então. Mas ela é uma lista quente que eu tenho, né? Eu pego somente os alunos que são verificados, ou seja, que verificaram o CPF. É uma lista que tem aí quatro anos de existência, então é natural que eu não tenha uma taxa de abertura maior do que 30%, por exemplo. Mas para essa lista, se você for medir aí o tempo de vida dela e como que foi feito o cadastro, que foi da plataforma antiga ainda, né? Ela tem uma taxa de abertura muito boa, ok? E aí vamos para o formato. Então, eu tenho aqui o título. Eu vou começar aqui, ó, olá aluno nome, eu passo a variável. No caso das listas que a gente faz, né, dos disparos que eu faço para as campanhas, eu não tenho o nome, então eu só boto olá vírgula. E aí eu entro no primeiro parágrafo. Você nunca bota aí o cumprimento junto com o parágrafo. Isso aqui é a primeira dica, tá? Segunda dica. O seu e-mail, ele deve ser formatado tendo aí entre três e cinco parágrafos e o parágrafo nunca deve passar de três linhas, o que vai dar uma comodidade melhor para o seu usuário fazer a leitura do e-mail inteiro. O que você vai fazer também? Segunda dica. Quando você for passar link, geralmente você vai, você vai passar três vezes o link distribuído entre esses parágrafos e nunca vai passar links diferentes, a não ser que seja extremamente necessário ou que esteja fora do contexto aí do seu e-mail. Por exemplo, você abordou um assunto, dentro daquele assunto você passou os três links e abaixo você tem um PS ou uma observação e aí você pode passar outro link ali. Nunca misture links dentro do contexto, tá? Já vou mostrar aqui, eu criei um e-mail com dois links diferentes até para mostrar esse exemplo. Mas vamos ver nesse, ó. Eu tenho então o cumprimento, meu primeiro parágrafo, tem o link aqui, tá? Segundo parágrafo, ó, três linhas, três linhas, ok? Aí eu passo simplesmente, ó, segue o link e continuo mais um parágrafo de três linhas, um parágrafo de duas linhas, passo o link a terceira vez aqui e finalizo com ao seu sucesso, né? O meu cumprimento. E abaixo eu tenho lá, ó, PS, cupom com 15% off, PayPal 15. Então eu tenho aqui um modelo padrão de e-mail marketing que tem alta conversão. Se eu descer abaixo aqui, ó, você vai ver novamente o mesmo padrão, ó, oportunidade única, 15% off, tenho novamente o cumprimento sozinho, parágrafo com três, com dois, até um importante aqui, ó, separado, né? Uma frase pequena. Tenho mais um parágrafo aqui com duas linhas, o cupom, uma linha e uma linha e finalizo. Se você contar, ó, um, dois, três, pode somar aí, de repente, quatro parágrafos aqui com essas duas linhas. Então eu não passo de cinco. Aqui nesse e-mail aqui você pode ver que eu aumentei um pouco ele para a gente estudar, porque aqui eu tenho dois contextos. E aí esse e-mail também, ó, ele teve uma abertura de 383 pessoas. Por quê? Porque eu defini bem o título. Estou dizendo que é uma oferta. Sempre que a gente tem uma oferta, a gente vai ter uma abertura menor, porque os seus usuários que não estão interessados em uma oferta simplesmente não vão abrir. Eu tenho várias campanhas aqui, ó, por exemplo, o TaQuase, que é para os alunos novos que se registraram, mas não fizeram opt-in. Eu tenho também aqui a opção da lista, como enviar para eles, tá? Eu vou ter todas as minhas campanhas. Voltando aqui ao padrão, então, que eu tenho o seguinte. Olá, aluno. Esse e-mail aqui eu disparei, tá, pessoal? Então, é um caso verdadeiro. Eu tenho lá. Você trabalha com Remarketing no Facebook? Estou fazendo uma pergunta. Provavelmente vai ter uma boa taxa. Eu entro lá, faço uma introdução ao assunto, não passo links aqui, tá? Depois eu tenho aqui, ó, essa técnica se chama Remarketing, tal, tal, tal. Nessa videoaula, aqui eu vou passar a primeira vez meu link, eu mostro como realizar esse tipo de anúncio. Faço mais uma introdução ao assunto, link para a aula. Aí eu passo aqui, ó, no curso WSHTML5. Além dessa aula, tivemos aulas sobre como funciona o sistema, como criar anúncios e tal. Eu estou divulgando aqui a aula de Remarketing do Facebook que eu estou postando no site, tá? E estou dizendo aqui que tem mais aulas falando sobre esse assunto, explicando melhor como que funciona. Aqui eu falo sobre o módulo. E aí, eu estou falando aqui também, nesse módulo, eu estou mudando o assunto, ó. Daqui para baixo eu mudei o assunto. Então, eu tenho aqui o meu primeiro escopo de e-mail, eu tenho quatro parágrafos, duas chamadas aqui, então, em quatro parágrafos, tá certo? A partir daqui eu entro com o meu segundo assunto. Quando você passar um segundo assunto, é ideal que você tenha, no máximo, dois parágrafos e um link. Nunca passa aí o segundo assunto com mais conteúdo, porque provavelmente você não vai converter. Outra coisa, esse e-mail, provavelmente ele vai ser lido no máximo até aqui, ó. Então, essa é a parte útil do meu e-mail. Alguns vão ler todo o e-mail, mas a maioria do pessoal vai chegar no link aqui e vai clicar, e essa parte para baixo aqui não vai ser lida, tá? Mas mesmo assim, aqueles que lerem, o resto já vai ser importante para mim. Então, aqui abaixo eu estou passando que essa campanha, né, que está na videoaula, eu estou dizendo que ela foi realizada em curso, estou passando o link da campanha também, e estou passando aqui uma chamada para a matrícula do curso. Aí eu passo aqui a minha assinatura, seu sucesso, Robson Veleite. Então, esse é um formato de e-mail marketing. Lembrando, é um formato mais forçado, um formato que converte menos, tá? O ideal seria eu ter terminado o e-mail aqui, mas eu quero passar também para falar um pouquinho do curso, então eu estou forçando um pouco a mensagem. Mas o ideal seria terminar aqui no Google AdWords, onde eu já passei, então, os meus links que eu queria passar, e já tenho aí o formato ideal. Como eu falei para vocês, o ideal é você começar enviando aí, de repente, um e-mail a três dias, quatro dias, né, de quatro em quatro, até você chegar aí a um dia manda, outro dia não. E se você tiver uma relação legal de enviar sempre conteúdo gratuito para os seus usuários, pode mandar um por dia, não passa de um por dia, tá, pessoal? Até quando você começar a mandar um por dia, o e-mail do dia seguinte você pode começar com desculpa por isso, criando então essa relação de carinho também com a sua lista, porque é o que eles esperam de você. Certo, pessoal? Essas então são as minhas dicas sobre e-mail marketing, e a gente concluiu então as nossas aulas aí sobre marketing de conversão. E aí